E já vai dando aí aquela dorzinha, aquela situação assim de despedida do caminho de Santiago. Vem comigo, mochileiros e mochileiras, para essa última etapa do caminho de Santiago. Vamos em frente! Aqui é o meu objetivo, olha só, aqui. Aqui está o farol de Finisterre, o final do mundo. É ali que eu devo chegar daqui a pouquinho. Muito bem, mochileiros e mochileiras, pois já estamos aí caminhando já há algum tempinho. Nesta última jornada, porque estou agora mesmo a, diria, 23 quilômetros da cidade de Finisterre. Da cidade que antigamente era considerada a cidade do fim do mundo. Claro, começamos cedo, muito cedo a caminhada de hoje. Já estamos aí caminhando já por algumas horas. E já vai dando aí aquela dorzinha, aquela situação assim de despedida do caminho de Santiago. Mas, claro, eu vou trazer para vocês aí a reta final. A reta final, os últimos quilômetros, alguma coisinha aí dos últimos quilômetros do caminho de Santiago 2017. Vem comigo, mochileiros e mochileiras, para essa última etapa do caminho de Santiago. Vamos em frente! E aí Vem comigo, mochileiros e mochileiros e mochileiros e mochileiros. Bom, senhores, mochileiros e mochileiras, está aqui justamente este objetivo. Vamos ver se eu consigo mostrar. Aqui! Aqui! Justamente aqui! Aqui é o meu objetivo. Olha só! Aqui! Aqui está o farol de Finisterre. O final do mundo. É ali que eu devo chegar daqui a pouquinho. Falta um pouco. Só 18 quilômetros. E realmente é uma emoção muito grande a chegar nesse momento e ver aqui à minha frente, pela primeira vez, já o mar de Finisterre. A Bahia, tudo isso aqui. Tudo isso já faz parte de Finisterre. Mas o meu objetivo é o farol. É o farol de Finisterre. Foram dias de caminhada. E realmente é uma emoção muito grande. Só quem fez e só quem faz o caminho de Santiago é que pode ter essa emoção. Essa coisa... Esse algo bonito que é sentir chegar ao fim de mais uma caminhada. Já vejo aqui o mar, o oceano. Olha só que bonito. Aqui do alto. Aqui do alto. E lá embaixo, entre as árvores, Finisterre. Ali. Já, já estou chegando ali. Falta pouco. Poucos quilômetros. Faltam... Creio que menos... Creio que menos de 18 quilômetros. E lá está. Lá está o objetivo. É ali. É ali. Justamente ali. Que eu devo chegar. Olha só. Ali. Justamente ali. Está o farol de Finisterre. Que é o objetivo de hoje. Vamos ver quantos quilômetros nos faltam ainda. Quantos quilômetros nos faltam. Quantos quilômetros? Quantos quilômetros? Quantos quilômetros? Vamos ver. Focando 17 quilômetros. 964 metros. É o que nos falta. Para chegar. Em Finisterre. I know where we can go. Where the sunrise lasts forever. And it's all you and me. We'll kill... É isso aí mochileiros e mochileiras. Mas posso dizer que consegui chegar em Finisterre. Consegui chegar em Finisterre. Eu sempre digo que tem aqueles que acreditam. Tem aqueles que creem. E tem aqueles que têm fé. E eu acredito, creio e tenho fé. Por isso está aí. Caminho de Santiago terminado em Finisterre. Com essa maravilhosa paisagem aqui de fundo. Praia. Muito bonita. Essa aí. Essa paisagem aqui de fundo. Lá atrás está o Cabo de Finisterre. Então aí, portanto, terminado o Caminho de Santiago aqui em Finisterre. Ufa! Tchau!